Um dos primeiros a prestar depoimento foi João Alves Pereira, viúvo de Luzia Tereza Alves e pai de Leonardo Pereira Alves, que morreram após comer um bolo envenenado por Amanda Partata. Ao lado da neta, filha de Leonardo, João acompanhou o desenrolar da audiência. A viúva de Leonardo Pereira Alves falou sobre o sofrimento da família ao longo dos últimos meses. Para nós é muito sofrido, como tem sido nos últimos meses. Cada aniversário de morte é um sofrimento, a gente está sofrendo demais. E eu nem quero falar da Amanda em si, a gente quer aguardar o julgamento para pronunciar sobre isso. Cada dia a gente não entende, nunca vai entender o motivo desse crime. Pessoas tão boas, pessoas que só fez o bem, que jamais fez o mal para alguém morrer dessa forma. Nós estamos aqui cinco da família, minha filha veio, nem é depoente, mas para acompanhar também, porque a gente quer acompanhar de perto toda a história. Leonardo Pereira Alves, filho, que teve um breve relacionamento com Amanda, prestou depoimento por videoconferência, já que ele não mora mais em Goiânia. Ela ia lá, ela fazia questão de mostrar a barriga, ver a barriga dela. Também foi ouvido o delegado Carlos Alfama, responsável pelas investigações que levaram à prisão da advogada. A primeira audiência de instrução no processo de julgamento da advogada Amanda Partata começou por volta de uma e meia da tarde. O juiz da primeira vara de crimes dolosos contra a vida, Eduardo Pio Mascarenhas da Silva, conduziu a audiência que ouviu 35 testemunhas, entre elas, quatro pessoas da família das vítimas. Amanda Partata é acusada da morte de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85. Em dezembro do ano passado, ela teria levado bebidas e alimentos envenenados para um café da manhã na casa da família. A intenção era atingir o ex-namorado, filho e neto das vítimas, de quem ela dizia estar grávida.